Vereador Orlando Cruz, mais uma sessão remota e hoje um embate com o líder da oposição, Paulo Valgueiro. O que foi que aconteceu aí? Qual é o assunto aí, esse tema que gerou tanto bate-boca na sessão? Não houve bate-boca, eu não bato. Eu discuto ideia, não discuto pessoas. O que ocorre é que ninguém aguenta mais aqui na casa, os vereadores pequenos, rasteiros, não fazem projetos, não trazem nada que venha contribuir para a sociedade. A vida desse pessoal é falar mal da sociedade, é falar mal das pessoas, falar mal das instituições, falar mal do prefeito, falar mal do governador, falar mal do bispo, do padre, eles falam mal de tudo. Esses homens não fazem nada aqui a não ser falar mal das pessoas. E o que é que ocorre? O que ocorre é que a vida deles, eu vou aqui com a denúncia para a Polícia Federal, ninguém aqui quer encobrir nada. Se houve a denúncia que ele fez das máscaras, nós vamos averiguar quando terminar a pandemia. Vamos trazer aqui para que a secretária se explique e diga o porquê das máscaras dos valores que foram comprados. Mas eles em vez de chegarem aqui e pedir a Deus que proteja esses médicos que estão dando a sua vida para combater o Covid, pedir a esses profissionais das enfermeiras, esses profissionais que trabalham diretamente nos hospitais, se expondo a sua integridade difícil, o que é mais salutar na vida, na pessoa que é a vida. Mas é não, é só denúncia. Agora, o que não aceita é o vereador Paulo Valmeiro dizer que é um paladino da moralidade, que é um homem sério e sujo, sujo. Está aqui, o vereador Ronaldo Cancão denunciou a farra dos barrotos em 2015, quando ele era presidente do IPTTC. Comprou 17 mil barrotos, esses barrotos, se eles saírem, se colocar um barrotos aqui, dá para chegar em Wuhan, lá onde saiu a pandemia do coronavírus, na China. Por aí você diz, cadê os barrotos? Um milhão de barrotos, 779 mil, 105 mil de tucano. O vereador Edilson passou um ano e meio, não gastou 10% disso aqui. Aí esse homem fica aqui falando paladinho da moralidade, e eu disse, o vereador Ronaldo Cancão, o senhor disse que é um homem correto, o vereador Ronaldo Cancão, eu até acredito. Mas eu só acredito quando o senhor for atrás, quem fez essa denúncia foi o senhor, que houve essa farra lá na IPTTC. Então, primeiro, rapaz, tem que bacar, tem que olhar, sabe para o quê? Não vou dizer nem o nome, porque é o nome feio. Não pode sair aqui denunciando as pessoas e não olhar para si. Eu passei, fui no governo, o que é no governo, Júlio? Me diga um dia só que eu falei mal aqui do ex-prefeito? Me diga um só dia que eu fiz denúncia aqui? Os órgãos de controle estão aí? Eu não discuto o pessoal, discuto o ideal. Mas estou aborrecido e tem que frear a língua desse pessoal. Aqui tem um doido, aliado, troço, que não fazem nada, a não ser falar mal das pessoas. Isso aqui é o poder legislativo, elaborar lei, fiscalizar, julgar. Olha, eu não gosto de estar chuto em cachorro mútuo. Tem pessoas aqui que estão preocupadas, porque não vão votar para esse poder, porque a vida é falar mal. Petrolina é uma cidade que acolhe as pessoas. Petrolina é ambos que aqui nasceram e aqui chegaram. Mas teve grandes homens aqui que embalaram e transformaram essa terra. Mas a vida desse pessoal é falar mal dessas pessoas que trabalharam, engrandeceram e desenvolveram essa terra. O pessoal tem que tomar vergonha e trabalhar, parar de falar mal das pessoas. Que coisa feia, agora o macaco não olha para o rabo. Tem que dizer mesmo, tem que ver aqui, pergunte, cadê o milhão que foi comprado? Olha, eu tenho pena até de fazer essa denúncia aqui, porque não é isso aqui, é um contra-ataque a eles para eles começarem a se respeitarem as pessoas. Colocou uma senhora, vai se envolver nisso aqui, que era na casa dela essa empresa. E você sabe o que é mais triste ainda? O que é mais triste é que na época dele, que se fala paradinho da moralidade, tinham 10 pessoas na comissão. Três pessoas, três senhoras, não vou citar o nome, ficaram tão apavoradas, com medo de assinar isso aqui, que foram nos hospitais e pegaram o atestado médico. E entraram com o atestado médico, porque não queriam assinar essa farra. Então, vereador Paulo Algueiro, o senhor não é íntegro? O senhor não é limpo? O senhor não disse que é o paladino da moralidade? Responda ao povo, cadê os 17 mil barrotos? Cadê os 800 mil de real de barrotos? Foi aplicada em qual placa? Responda à sociedade? Eu vou dizer mais, eu estou me sentindo até triste, estou quebrando uma regra. Nunca denunciei, nunca vim aqui falar mal de ninguém. Mas a vida desses rapazes é se juntar com o outro aí, que já está sendo banido aqui da Câmara, porque o povo vai botar para fora, porque quem não trabalha, o povo coloca. O vereador Alvaland derrubou a cobrança do estacionamento do shopping, junto com o Ministério Público. Não paga hoje aí, o único do Brasil que não paga, graças a ação desse vereador. O vereador foi autor da lei, que criou a questão da... regularizou as telefonias celulares. Hoje, rajada, nova descoberta, bebedouro, as áreas irrigadas, tem telefone, graças ao vereador Alvaland, que aprovou essa lei de autoria minha. foi o homem da regularização fundiária. E mesmo assim, fiquei na suplência. Entrei aí, estou aqui agora, com força de uma decisão judicial, que caçou outro vereador. Mas, olha, o povo, tive 1.500 votos. Vim para trabalhar, estou aqui hoje trabalhando, para saber se, posteriormente, a sociedade julga se eu devo voltar para aqui ou não. Mas só leva a vida falar mal das pessoas. Está aqui. Vereador, mostre que o senhor é íntimo, mostre que o senhor é íntimo. Eu fico com tristeza hoje de dizer isso aqui, de falar do vereador, porque ele tem filho, tem mãe, tem irmão. A gente magoa. Isso é ruim. Mas tem na hora que tem que frear. Porque se tu frear a língua dele, eles não pagam nunca. Sabe por que isso? São pessoas... É caráter. É dignidade. Precisa ter respeito com as pessoas. E quem me conhece sabe. Mas aqui eu vou dar o recado. Daqui para frente, agora, vai ser a lei da física. Quem sobe e desce. O que sobe e desce, o que vem e volta. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, muito obrigado.